Em Pela, gabinete para a cidadania e sociedade civil Eu vou abordar-vos uma pequena história, uma pequena história para mostrar que os papais são mesmo sábios. Certo dia, dois jovens irmãos, um queria estudar e o outro não queria estudar. O outro, mais velho, é que ficou na aldeia. Ficou na aldeia, não queria estudar. Continuou a viver na aldeia com os pais. O menor foi à escola e foi à cidade até Luanda. Começou a viver em Luanda e acabou a faculdade. Tornou-se engenheiro. O irmão mais velho continuou na aldeia. Então, já sabem, cresceram os dois. O mais velho já tinha sua esposa. O menor é que ainda não tinha mulher. Ele conheceu uma moça na faculdade. E eu disse assim, esta moça vai ser a minha esposa. É esta mesmo. Então, começou a conversar com ela, com a moça. Era muito linda a moça. Mas isto é real, o que eu estou a ouvir dizer. Aconteceu em um ano. É uma história, é uma coisa real. Então, a moça disse, olha. Se você me quer mesmo, tenho que falar com os meus pais. Se você falar com os meus pais e eles te autorizarem, vamos cansar. Que eu também gosto de ti. Mas, a situação é esta. Vai ter com os meus pais, fala com eles. Se consentirem, eu aceito. Dizem os mais velhos que quem quer o zumbi, deve cair com o ramo, não é? Há umas frutas que ficam na ponta de uma árvore. Mas, se você quer ou safua ou quer, tem que cair com o ramo. Dizem. Epá, isso não é problema. Dizem, eu ia ter com os pais. Quando foi ter com os pais, o pai disse assim. Você quer a minha filha? Sim, sim, meu pai. Eu quero a tua filha. É você mesmo que quer a minha filha? Quero, sim. Então, meu filho, é assim. Só vou dizer uma coisa. Arranje-me um porco. Este porco não pode ser nem macho, nem fêmea. E traz aqui. Meus pais, estão ouvindo? Estão ouvindo. O pai disse assim. Se você quer ficar com a minha filha, arranje um porco. E este porco não pode ser nem macho, nem fêmea. Pode ir. Então, o rapaz saiu dali triste. E a pensar na história. Um porco? Que não pode ser macho, nem fêmea? Que porco é esse? Será que ele não quer me dar a filha? Está a recusar-se? Não. Eu vou saber se esse porco existe. Começou a perguntar. Nos seus professores, diretores, etc, etc. Amigos, acadêmicos. Epá, eu tenho esse problema assim, 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 assim. Mas o pai da moça está pedindo-me um porco, que não é nem macho, nem fêmea. Uns diziam, epá, cuidado. Este mais velho é brigoso. Não dá trevas. Uns diziam, arraná. Ela disse, não quer dar a mulher. Mas ele sofria porque amava a mulher. Aquela jovem. Era bonita. Era a mulher dos seus fãs. Ficou triste. Até não começou a render o trabalho. Começou a ter problema no trabalho. Mais tarde, e o mais velho na aldeia, tomou-se só. E ele dizia, mas vou perguntar ao Cota, o mais velho. Será que pessoas que estudaram não sabem? Aqueles sabem o quê? Não vale a pena perder tempo. Mas como amava a esposa, a jovem, então fui ter com o irmão. Visitou o irmão na província e disse, mano, eu vim cá te ver, mas estou muito triste. Há uma coisa que me preocupa. Ele disse, então fala, meu irmão, qual é o problema? Mano, mas também eu já sei que você não vai conseguir resolver. Mas eu ainda não vi. O que é? Fala, conta-te uma história. Então ele contou a história. Olha, o problema é esse. Há uma moça que eu quero e amo e quero que ela seja a minha esposa. Mas, infelizmente, o pai está a dizer que eu tenho que arranjar uma coisa. E esta coisa é um porco. Que não é nem macho, nem fêmea. Mano, você já alguma vez ouviu isso? O rapaz começou a chorar. O mais velho disse, não te preocupes, sente-se. Amanhã resolvamos este problema. O quê? Amanhã? Como? Calma. Dorme. Amanhã vamos resolver o problema. Dormiram. No dia seguinte, ele acordou muito cedo. Mano, já estou aqui. Como é a situação? Mas para que a depressa? Eu já arranjei o porco. Já arranjei o porco? Já arranjei o porco. Não é difícil. Eu já arranjei. Agora, digas ao teu sogro para ele vir buscar o porco. Mas diga a ele que não pode vir de dia nem à noite. O porco está aqui. Oh, mano. Mas pode ser como? Diga o que eu estou a te dizer. O porco está aqui. Ele que vem arriscar. Mas não vem à noite nem de dia. Então avançou. Pensativo. Mano, vai marcar mais outro problema? Isso é uma ofensa? Então o que é que eu vou dizer? Chegou lá. Meu pai, conseguimos o porco. Oh, filho, conseguiu? Conseguimos. Mas o mano disse que guardou o porco. Disse que o pai não é que tem que ir buscar. Mas o pai não pode ir buscar nem no dia nem à noite. O futuro está no louco para os jovens. Meu filho, eu não quero mais o porco. Não preciso mais. Você pode ficar com a minha esposa. Pode passar com a minha filha. Vou ser um filho mostrando. O que é que é isto? É sabedoria. E essa sabedoria apende a onde? Dos papais. A melhor escola tradicional é a vossa. Não há outra igual. E ontem o meu colega, o doutor Viegas, quando estava a falar sobre a igreja, Jesus falava também sobre parábolas. Então vocês falam sobre parábolas. Sobre umas máximas. Coisas extraordinárias. Que os inteligentes escutam, já sabem qual é a solução. Empelar. Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil.